Sr. Presidente, mesa diretora, nobres colegas, coordenador administrativo da Prefeitura Municipal, Sr. Jair, Sr. Edson, membro da Anju, público presente, meu boa noite a todos. Hoje, retomando aí também, como disse o nosso vereador do serviço, mas nós não paramos, né vereador? Vereador é todo dia, todo momento, não tem em vez, ele está toda hora aí trabalhando também. E gostaria também, aproveitando aqui nessa oportunidade, dar boas-vindas ao Jornal Imparcial, que lançou aí a sua edição, mais uma vez aí, na nossa cidade. E falar aqui também de algumas conquistas, através da Câmara Municipal, inclusive da reunião, que eu aqui fiz o requerimento, convocamos aquela reunião junto com o policiamento, ao pessoal do CONSEG, também, que vem trabalhando, vem lutando muito e conseguindo algumas coisas. Está aí, fomos contemplados com mais duas viaturas do nosso município. Agradecer ao secretário de Segurança Pública por ter olhado por nós também. E é de grande valia, porque dessa vez mandaram realmente as viaturas que vão servir para o nosso município, que é aquelas que falham o advento, então, quem não tem oportunidade de ver, está vendo hoje as... Eu, como estou, tenho o comércio ao lado do batalhão, tenho visto lá a quantidade de viaturas hoje no nosso município, inclusive, até prisões de indivíduos aí, então, está começando a funcionar. Então, nós aqui também temos que mostrar que nós realmente lutamos, estamos aí batalhando e conseguindo algumas, várias coisas para o nosso município. E por falar, quando a gente fala em conquistas, gostaria de dizer o seguinte, nós sabemos que nós, vereadores aí, a gente sai para a rua, o pessoal pediu, o pessoal regrama muito. Eu acho que está na hora, nós, vereadores, e o público, a população de Uitiba, também começarem a ver o que nós já conquistamos no nosso município. Estamos devendo muito, estamos devendo, o executivo hoje está carente, mas vamos começar a olhar também o que já foi conseguido, porque aqui, vereadores, nós, acho que cada vereador aqui tem uma conquista. Por que não falarmos das nossas conquistas também? Porque é difícil, a gente sai toda hora só paulada, só paulada, está ruim, está ruim, está ruim. Será que está tudo ruim? Nós não fizemos nada até agora? Já fizemos, sim, algumas coisas. Conseguimos muitas coisas para o município. Isso não conta? Deve contar, acho que a população tem que começar a olhar para essas conquistas que nós já conseguimos. É um ano e meio de mandato, um ano e meio de mandato, mas nós trouxemos alguma coisa já para a Uitiba. Não pode-se falar aí, às esquinas, aos bares, o vereador não faz nada, o vereador não vale nada. Gente, é só a gente começar a mostrar aquilo que nós trouxemos. Nós tivemos uma reunião aqui com o deputado Samuel Moreira, quando ele aqui falou para nós que tinha um investimento de R$ 800 mil, que estava perdido pela administração passada, e que ele, com muito custo, iria conseguir isso para nós. E está aí a conquista. Então nós aqui também estamos cobrando nossos deputados. Acho que cada vereador, como eu já disse, cada vereador aqui já foi lá e fez a sua conquista, pediu. Estamos sendo contemplados com algumas coisas. Muitas coisas já vieram e tem muito mais por vir para o Juquitiba. Então temos que começar a mostrar isso. Peço à prefeita, sabendo da dificuldade das estradas, hoje, gente, se nós resolvermos grande parte das estradas, vou dizer tudo, sei que é difícil, mas grande parte das estradas, nós vamos resolver 50% do problema do nosso município, já que essas pessoas reclamam. Hoje se reclamam muito de medicamentos, falta de medicamentos no nosso hospital. É culpa do vereador? É culpa da administração? Não, gente. Aqui nós fizemos, ontem, inclusive, o secretário de saúde entregou às mãos do deputado Samuel Moreira uma cobrança através da FURP e a falta do nosso medicamento. Agora, o vereador é culpado? O secretário é culpado? A prefeita é culpada? Não, gente. Nós estamos aí desde maio, dependendo dessa medicação. Agora, uma hora é a greve da FURP. Agora foi a morte, o falecimento do secretário. Agora, acho que nós, vereador, vamos pedir aos nossos deputados também, porque vai chegar esse medicamento? Quando chegar esse medicamento no nosso município, o que vai acontecer com esse medicamento? Vai sumir, porque a carência é muito grande. A gente vê filas e filas do nosso deputado pedindo medicamento. E não é culpa nossa. E nós estamos sendo aí julgados por isso. Porque eu acho que cada vereador aqui é cobrado. Falando que a culpa é nossa, que não tem medicamento, que nós não fazemos nada. Será que nós somos culpados? Nós estamos batalhando, nós estamos procurando o melhor para o nosso município. Cada vereador aqui tem que buscar. Agora, vamos empenhar nós, vereadores, também? Juntamente, vamos ver com os deputados. Quem é o responsável por isso? Aonde está parado esse medicamento no município? Que não é Juquitiba, São Lourenço da Sem. Os municípios que dependem do repasse desse medicamento da FUN, está sem o medicamento. Então, aí, vamos contemplar mais uma semana com a Ducato, lá para o Distrito dos Barnabés, através da deputada Ana Alice, vereador Dimas. Então, os vereadores estão trabalhando. Hoje está aqui o Silvio Torres, mandou aqui, notificando mais um repasse de verbo para o nosso município. É empenho de quem está aí, foi titular um dos vereadores. Então, as coisas estão vindo, nós, vereadores, tudo aquilo que nós frenteamos lá atrás, hoje nós estamos complicando. Acho que cada vereador aqui, juntamente com o Executivo, nós estamos mostrando, será que nós não fizemos nada? Nós temos que mostrar o que nós já fizemos. Vamos começar a olhar e falar daquilo que nós já fizemos. Tem muito mais a ser feito? Tem. Tem muito mais para ser feito com o Juquitivo. Mas está na hora do povo também começar a ver pelo que já foi feito. Meu muito obrigado a todos e uma boa noite.